De uma hora pra outra, tudo mudou. E a gente teve que se adaptar. No meio de tantas incertezas, uma coisa é certa. Quem é mãe vence desafios todos os dias. Encontra forças no amor. Vê nascer a esperança e a alegria nos mais simples momentos. E de um jeito ou de outro, sempre estão próximas de nós. E de um jeito ou de outro, sempre estão próximas de nós. E de um jeito ou de outro,